Música 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 Nós temos que fazer isso porque nós sabemos o que nós temos que fazer isso. Nós temos que fazer isso. Mas o que nós temos que fazer isso? Eu não sei se lembrar, mas eu não sei se lembrar. Eu sou que todos os que o Senegal estão sendo saudáveis. Cheikh Al-Khadim, ele disse que ele estava a saudade. Ele queria que ele seja a saudade. A saudade dele, ele sempre tem a saudade. Nunca a esperança muito. Tem que clare uma肘 enberça正ündo nesse sentido mesmo porque se virem aqui você ter de Curiousffee. Então eu disse que não positionkeit nos filhar puramente sons de Deus dele. Porque eles ternam tomado em traffico. Porque eles segedem de que isso sair seja pouco代enca. Eles normalmente dão ter a pedido para solicitar comida. Nós todos se sentirem ao nosso centro, se sentirem ao nosso corpo, e vamos fazer o nosso corpo. Então, nós vamos fazer isso. Então, nós vamos fazer isso. Nós vamos dizer que o Chefe Saliu, que é o Senhor, que nós vamos fazer isso. O Presidente Makisal, o que ele disse para o Reumi, o Chefe Saliu, o que ele disse para o Reumi, porque o interesse do Chefe Saliu, o interesse do Reumi. Então, nós vamos fazer isso, o que nós vamos fazer isso. Como assim eu falo, todos nos sentidos. Todos os nos sentidos. Todos os seus filhos, todos os seus filhos, eles foram se sentirem ao Mermoz. O Chefe Saliu, quando a gente conhece o Chefe Saliu, ele diz para que ele seja o meu nome, ele diz para que ele seja o meu nome, ele diz para que ele seja o Reumi, eles foram aqui, o Chefe Saliu, ele diz para o Mermoz, Nós queremos saber que isso para tratar. Boa noite e boa noite! Saiba. As pessoas estão ali noisceiro. Vamos lá, meu irmão. Agora, meu irmão, meu amigo, Eu sou uma mulher contente. Aqui eu estou à casa, a ... Essa sua vida é uma mulher. o alcançamento da minha vida. Então, tem um número de número de milagres. Seu milagre, se livrar para a vida. A gente pode ouvir em uma vida, mas o nosso alcançamento, a gente pode ouvir como se livrar para a vida. E aí Amém, Amém, Amém. 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 Eu não vou me fazer isso. Você sempre vai ele e ele. Eu não vou ele, ele vai ele e vai ele sem menção. Não vou ele e ele. Quem vai eu ele? Ele não vai entrar em mim. Quem é ele? Quem é Cheikh Sinil Mastar? Ele vai ele a um filho. Ele vai ele a um filho. Se você quiser me enviar o meu filho, o que é ele? A quem é ele? Quem saiu é Convínia Beaxiru, este é o senhor Farid. Que não conheço o senhor Beaxiru quer dizer que não é o senhor é counters, não é o senhor entende. Quem saiu é cair é ou o senhor é o senhor Beaxiru quer dizer que não é o senhor é o senhor Beaxiru. Aí eu disse que não é o senhor. Vou falar que não é isso, não é o senhor. E eu vou voltar. Por que eu quero que meu filho, Cheikh Maudul Bachir, por que eu venho para o Cheikh Béto? Pois eu vou te dizer isso, que eu vou te dizer tudo de novo. Por que Cheikh Maudul Bachir chegou? Tu ésvite. 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 Eu já disse que o Sr. Mahmoud El Bachir disse que ele viu o que foi说 ? Receba que ele não se sentou nada. Eu sempre digo que todo o Sr. Mahmoud El Bachir disse que esse comiju era assim. Aí ele disse que ele fez pedido ele. Ele disse que ele disse que ele fez um homem ou um homem cede da sua vida. Ele disse que ele não sabia que era o homem fã que se nesse dia. Ainda não conhece o que ... Você quer dizer que está em braço, o Senhor ... Que está na frente do Senhor ... Se leader, o Senhor... Ele não conhece o quão de corriação dele, a morte que isso aair de hoje, para a África ou para a Europa, onde eles vão estar. Ele estava aqui. Quando você chega, a Sering Chidi ... Se leader, não conhece o Senhor Abdelha, ele veio. O Senhor, o Senhor Abdelha, disse ... Mas o cheque tem o teu casque é a gente que você tem um declaração. Mas nós somos ramos de nós. Nós somos ramos de nós. Se você diz, se eu não me derrame, se eu não 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 derrame! Cheque é o Presidente da República. Agora temos a delegação, não quero estar aqui, mas hoje todo mundo trazemos. Quem responde aqui? Não é rumore! É mesmo que no ministro fala aqui. E Dior não recebeu aqui, só quem também traz recebeu aqui. Quem está conversando hoje? Mustafa Diom ministro. Comprei-me em mimar! Os outros fazem o autorização do Israël Se inscreva no canal e, não querendo, ouviu, não querendo ouviu, não querendo-se esmerição O que começou? O que foi? O que foi? O que foi? O ministro Abonal 군chisar Foi assim O que foi? A Moustapha Chiché Que Deus possui o seu padre Foi assim? Você foi assim Então, o quê? Que a delegacia? Que a personnalidade da República? A minha apelação. Agora, o que você quer dizer? A primeira delegacia que a delegacia não quer dizer que a maisai-te que a menina. 17 vezes a gente. Porque a gente de gente, 17. Ela é raro. Ela é raro. São o entanto que não é o têqueço, não é a o tempinho, não é, ou não é o antigo, não é o fīqueu em rôminos. Então, 17 anos a mais serão. Bikines, 17 anos. Porém, 60 anos, 17 anos. Então, 17 anos, 47 anos, 17 anos a maisar. Se diz, depois vamos, não dizemos o número 7, não estamos l진짜 mais decediu no Khalifas Sirine Touba, não burra sua senhora, só vamos a fazer tudo, não temos essa husbands, não temos a importância deニôừa familiar, não temos o número 33 pode encontrar, os estris TôBas, só vamos a tomar também Democrat falar disso mais quer que é estudar nossa palavra sei lá meu assomão foi eu não sei que ele mandou o senhor, masi que ele mandou o senhor, o senhor, nunca deve serbrar o senhorim Eu-tuba, no senso e a todos os pontos da sozinha de segura, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor, a gente quer dizer que ele tem que a gente quer dizer o senhor, que ele quer dizer que ele quer dizer que ele se quer dizer Então tudo isso é só para dizer que ele está dizendo O que é o que é o que é o que é? area o 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 Ele não apresse o chairo Nós só queremos sair do chairo Daqueles que todos nósờmos A chairo vaga sua vida Eu disse que o chairo Viu a immense, o chairo Eu vinha hoje Sempre sempre precisava A chairo vaga sua chairo E esse eu sou Eu tenho que ser Nós só temos que ser Nós apenas comemos A chairo Se você como uma pessoa que está sendo��ada, ela vai se manter. Portanto, o que não fez, pegue-se aqui. Se você quiser, você vai se dizer, seu negócio de serrinho. Sem dúvida que as pessoas que me falam, as pessoas que estão aqui. Se eu não me deixasse, eu preciso voltar, o meu direito. Eu preciso voltar, porque a gente não vai voltar para lá. Mas eu vou voltar para o trabalho, para que esteja aqui. Mas o mesmo que você conhece, há 10 mil filhos de 4 filhos, com as mulheres, que eu não sei o cheque, todos eles precisam saber que eles não conseguem, que eles não conseguem, que eles não conseguem. Nós vamos te dizer um tema. Eu quero dizer que quando a gente faz o cheque salvo, E aí Deus é muito bom. O que eles são muito bom, é que ele vai vir à sua cabeça de Deus. Se ele virar em uma pessoa, ele vai virar o Resul, e ele vai virar. Ele vai virar isso. Ele vai virar isso. Ninguém pode fazer isso. Ninguém pode fazer isso. Ninguém pode fazer isso. Ele vai virar. E eu cuiente a favor. Ele vai virar. Aprocamente presença em 19 de quando. Ele vai virar. Ele vai virar. Receira de Dessa. Ele vai virar. Mas, ele vai virar. Quando ele vai virar. Então, quando eles levam para ela, eles precisam fazer isso. Então, quando eles levam para ela, eles precisam fazer isso. A vida toda a vida. Porque quando eles levam para a vida, eles precisam fazer isso. Porque o que eu lhe disse, é que ninguém está aqui. Hoje ele vai lá. Porque isso é o Senhor Salihão. Quando você entra em seu nome, e você entra em seu nome, e você quer queira em seu nome. Quando todos conhecem que todo o Salihão, você quer queira o seu nome, você quer queira o Salihão. Você quer queira, e você conhece que Deus só conhece, e você quer queira, você quer queira, queira a sua casa e queira. Você quer queira, queira queira a sua casa, e queira a sua casa. Agora, você quer queira, e a sua casa e a sua casa. E você conhece que Deus te ama. Ele é o presidente do Maki Salihão, do meu pai, do meu talibão. Ele conhece que ele não é confunde Não é o terrorismo Ele conhece que ele está no trabalho Porque como Ablaim Bahia falou A délégation dele é aqui Os seus homens, os talibais, os seus homens Os seus homens Os seus homens, os seus homens Os seus homens, os homens Os seus homens, os homens Os homens, os homens Olha isso porque eles estão passando aqui e são para as faxas. Senão, isso é fazia que ele era um talibê. No mundo está mal em que eles tiverem, eles estão escondendo, eles se conhecem eles e eles sabem como que eles estão. Tudo que eles possam dizer que eles gostaram de. Eles gostaram de fazer uma grande ía para a democracia. or notamos assim., mais só quero falar nas pessoas. No lugar, o que não se esqueça. Quero falar em todas as pessoas, attention à ele, mas não pê�. Tudo e que a gente quer viver em todos os esforços. Se me derrame os apoi. Obrigado. 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 Ele se faz com os talibais. Você sabe que a Sérine Saliou é fascinou. Façou-me. Você continua a trabalhar com os outros. Se você não tem que fazer isso, quem tem que fazer isso, quer dizer que Deus possa fazer isso. Porque o presidente Mati Saliou é um talibais morir. É um talibais Sérine Saliou. É um talibais Sérine Sidi Maktar. Você precisa de todos para nos atingir. Para que ele se torne. Nós temos vários outros de hoje. Por isso, nós temos toda a oportunidade. Ninguém tem mais. Nós não vamos para que nós estamos no trabalho, no trabalho, na organização. Nós somos delegados. Nós vamos para que eles possam fazer a CIR. Nós sabemos sobre a vida. Nós sabemos sobre o nosso corpo. Nós sabemos que nosso corpo e nosso corpo é o nosso corpo. Nós sabemos sobre a citação. Nós sabemos sobre a citação como a república. Nós sabemos sobre o rapport entre a autoridade espiritual e o poder temporal. Você sabe sobre isso. Nós sabemos sobre isso. Nós sabemos sobre a citação. Nós sabemos sobre. Nós sabemos sobre isso. Nós sabemos sobre isso. Nós sabemos sobre a vida. Nós sabemos sobre. Fazermos que querem que se possa dizer. Fazermos que dizemos sobre isso, ou seja sobre o mundo. Você tem representantes por todos. En França, há mais de 30 Dara. Eu não conto os Dara de Itália, nem os de Espanha, nem os de China, nem os do Japão, nem os do Canadá, nem os dos Américos, nem os dos da Suíça. Sering Saliou fez um maio a todo o mundo. Ele a estendu ses tentacules partout. À travers l'Afrique, la Mauritanie, l'Afrique du Sud, l'Australie. Écoutez, nós temos que ir. 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 Agora, vocês sabem que eles irão me dar uma vez para a gente para a gente para a gente para a gente Cruzeiro SW200 versão blindada Porque as Unas Unidas vão para as zonas um pouco dajeiras Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer todas as opções. Eu vou fazer isso. Eu vou ter uma panorâmica. Eu vou ter uma porta ouvrante. Eu vou ter GPS. Eu vou ter um navegador. Eu vou ter uma vitória automática. Eu vou ter um bar de frigo. Eu vou ter uma camada. Eu vou ter uma camada. Eu vou ter uma camada. Eu vou ter um grande Всё. Eu vou ter uma camada. Eu vou ter uma camada. Eu vou ter uma camada. Eu vou ter comoначала. Eu vou ter uma camada. Eu vou ter uma camada. Eu vou ter uma camada. Tudo bem. Depois eu tenho um黃ça. 1do bem. Depois eu tenho um раздел. Quando eles eram grandes, eles eram muito concluhados, como os que eu queria. O que é que ele era bem feito, ele era bem feito, eles eram bem feito. Eles eram bem feito, e isso era mais que tudo era mais tudo. Bem feito, ele era bem feito, isso era bem feito, porque eles eram bem feito. Como um version metalisista. Por isso, nós somos um homem, um homem, um homem, o povo de Tiantakon está em frente a vocês hoje, para tentar de vocês agradecer. O que é 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Estrebo-Nusra, Mbaki. Estrebo-Nusra, Mbaki. Mane-lis-se-alem. Mane-lis-le-ol, Chief. Mane-lis-le-i, O que é isso? Porque ele não se sente. Ele é o irmão Abdelkha. Ele diz que... Nos irmãos generales, Os sidos, os sidos de Maktar Baké. Ele diz que... Ele diz que os homens. 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 Mas eles chastem em casa... Com o tempo. Ele diz que as homens. Não. Não! Não. Ele diz que os homens. Os homens. Os homens. Eles estão indo para o seu saco. Agora o treinamento, é o dia. Não é venha. Agora, eu vou falar. 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 o que você está falando? Não! Não! Isso parece paradoxal! Mas não é uma enigmas! Não é uma enigmas! Não é uma enigmas! Não é uma enigmas! Isso chama a consciência à reflexão! A gente tem que se inscreva O que você está emaginando? Isso! hoje, eu estou dizendo que eu estou dizendo que você está dizendo que você está dizendo que eu estou dizendo que você está dizendo o mundo, e seri que tu vás sufrida, Agora, não é isso, 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 mas isso é isso, não é isso, eu me sinto, eu me sinto, porque seri que tu vás, Eu sei que eu sou inapte a rendu audívelmente o que eu sinto. Eu me sinto adorado. Você não entendeu? Mar pisatiro éwire. Por que? — Ah! — Ah! — Ah! — Eu sou eu, por isso, que não sei é que eu falar. — Ah! — Eu não sei, porque não sei que eu falei. — Ah! — Então, eu sei se que a gente sabe que eu falo. Jody das pessoas dizendo a que mencionaram com o coro de senhor. Ainda me dá para. A melhor direita O T acostumário será que ela traz ao mình Takhar. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não. Não, 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 não. Não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não. Não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Não, não. Não. Não, não. Não, não. Não, não.